Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou Radz, estamos de volta para mais um vídeo, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de algumas coisas mais avançadinhas aí no jogo, sobre descobertas e dicas que talvez você não sabia, tem coisa que assim, pode até ser meio boba, mas eu pelo menos descobri depois de zerar, apesar que eu sou meio lerdão né, enfim, antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, clica aí na descrição pra participar, pra concorrer ao valor do Playstation 5 ou a um Playstation 5 né, e vambora pro vídeo. Bem, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui né, e que vai até ajudar nas outras que a gente vai comentar aqui, é em questão de descansar e passar o tempo, pra você poder resetar ali os itens dos vendedores, o valor dos vendedores né, todo vendedor quando você vai comprar alguma coisa por exemplo, vender alguma coisa pra ele, eles tem um limite de dinheiro né, então tem vendedor que tem tipo 11 mil, então você vai conseguir vender só até 11 mil em itens pra ele, mas se você quiser vender mais né, você ou vai ter que procurar outro vendedor, ou você pode simplesmente resetar aqui o vendedor, e também resetar os itens que ele tem claro, a venda também, caso você comprou né, o que você precisa fazer, bem, pra isso você precisa esperar, mas não é qualquer lugar que você vai esperar, porque né, senão você vai ter que ficar esperando muitas vezes, e aqui a gente vai usar puramente a física, simplesmente a gente vai pra um planeta onde os dias passam mais devagar, e a gente vai esperar nesses planetas, vários planetas são assim, quando você clica em esperar, por exemplo, você senta no banquinho e clica em esperar, você vai avançando, ele vai aparecer do lado, não sei quantas horas o tecer né, então quanto mais horas o tecer, mais longo é o dia do planeta, um planeta que eu gosto de fazer isso né, e que é fixo pra todo mundo ali, é Vênus, então você vai pra Vênus, na sua nave mesmo, você senta ali, e passa o tempo, e tipo, se você passar as vezes 3, 4 horas, não precisa ser nem 24, né, dependendo do planeta, ele vai passar mais de mil horas ali, enfim, isso vai ser o suficiente pra resetar qualquer vendedor do jogo, e você poder comprar as coisas de volta, e eles vão ter reabastecido, então é uma ideia, aí, bem bacana, você pode fazer isso né, eu faço isso direto no game. Outra coisa, se você tiver com um inventário muito cheio, você pode simplesmente né, jogar os itens no chão da nave, é, eu sei que você pode guardar na nave, mas se a sua nave também tiver cheia, sei lá, seu parceiro tiver cheio, ou você quiser simplesmente ter um atalho mais rápido né, você vai e joga ali no chão da nave, né, e quando você for numa cidade você vende. Eu fiz vários testes aqui, né, tipo, viajei, fechei, abri o jogo, os itens não somem, entretanto, pode ser que depois de muito tempo, né, ou talvez se você jogar muita coisa no chão, pode ser que esses itens venham a sumir, então eu não recomendo você deixar eles pra sempre ali na sua nave, né, acumulando. Vende o mais rápido que der aí, né, não tenha tanta pressa, mas também não deixe tão deslargado ali, porque talvez você possa perder. E não faça isso com itens muito importantes, né, porque aí acaba, você acaba, é, podendo perder aí, né, não vale a pena. Eu não perdi, mas não custa você ficar arriscando, né. Outra coisa em relação de contrabiendos e itens que você furta ali, né, itens de contrabiendos, onde você acha. Eu só fui achar um no final do jogo, tá, eu não tinha procurado direito, porque eles podem ser meio desapercebidos, né, E como você vender eles, é mais fácil do que achar até. Bem, basicamente, eu acho, geralmente, quando a gente vai em construções que tenham piratas, né, Às vezes quando você entra na construção, você encontra em cima de mesas, mas onde é mais garantido você achar, é simplesmente você entrando em naves de piratas, né, você enfraquece elas e você entra. Caso você não saiba como entrar em naves, a primeira coisa que você precisa é do sistema de controle de mira, né, Que é uma habilidadezinha, no nível 1 ela já funciona, e pra isso, né, você vai ficar com a mira algum tempo no inimigo, Ele vai travar a mira, e aí você aperta o R, onde ele vai funcionar, pra quem jogou igual o Fallout, né, Como aquela Techcan do Fallout, e que você vai poder escolher a parte da nave que você quer acertar. Você vai focar nos motores da nave inimiga, eu recomendo você derrotar todas as naves inimigas, E fazer isso com a última, né, e aí você vai e quebra os motores dela, diminui o nível ali das suas armas, Caso você esteja com medo de derrotar o inimigo, e quebre ali os motores, ela vai ficar parada, E aí você vai poder acoplar nessas naves, né, onde geralmente você vai encontrar diversas maletas, Quando for de piratas, dependendo aí do inimigo, você vai encontrar diversas maletas, Em cima onde você vai poder pegar, isso tem uma setinha amarela, e isso significa que é contra bem dos itens, né, E quando você tá com posse desses itens, você não vai conseguir entrar nas cidades, Entretanto, se você tiver aqueles cargos, né, que são cargos, é, que escondem ali o contrabando, né, Eles são cargos ocultos, você consegue colocar ali, e você consegue esconder, aumentar as chances de você não ser detectado. As chances de você ser detectado, elas não aumentam com base na quantidade de cargas que você tem deste tipo, né, E sim na qualidade delas, tá, então se você tiver 10, a chance vai ser a mesma se for daquele mesmo tipo. Então, você aumenta as chances, mas, né, você pode vender isso de uma forma mais fácil e rápida, Simplesmente viajando pro sistema solar de Wolf, vai ter uma base ali, né, uma nave onde você pode acoplar, E logo à esquerda vai ter um cara que pode vender ali pra você. Viajando pro sistema solar de Wolf, você pode vender itenzinhos roubados também, além dos contrabendos, né, Mas tem uma dica aqui, tá, se você vender e fechar a loja, né, você vai poder comprar de volta, Mas eles vão tá muito mais caros. O que você vai fazer, toma cuidado, você vai vender pra ele, e ali, sem sair do menu, Você vai apertar o botão de alternar, né, e você vai em comprar de volta. Se você for comprar de volta, o item vai perder o statusinho de vermelho, Ele não vai ser mais fruto de roubo, e você vai comprar pelo mesmo valor que tu vendeu. Então faça isso, senão você vai pagar o triplo do valor do negócio. Pra vocês terem noção, eu vendi um item por R$2.600 pra ele, ele me cobrou R$16.000 no negócio. Então, cara, não vale a pena você recomprar dele, né, fazendo assim. Você tem que, antes de você sair, né, ir lá e comprar de volta, que ele vai perder o status de roubado. Outra coisa que a gente pode fazer é manipular o RNG. Muitos inimigos que a gente encontra, eles tem, tipo, no level dele, é meio enfeitadinho, né, Tem, tipo, um efeito, tem, tipo, um desenhozinho diferente, né, É como se fosse ali uma badge, algo do tipo, né, no redor do level dele. E você sabe que esse inimigo, ele é um pouco especial, ou seja, ele tem chances, Eu acho que é 100% de chances dele dropar um item azul pra cima, tá? Então, eles sempre vão dropar um itemzinho diferente. Mas, se você salvar, você pode deixar ele com um pingo de vida e salvar. Antes de você derrotar ele, e você ficar voltando e derrotando ele, O item que ele dropa vai mudar. E aí, né, você pode fazer isso até vir um item lendário. Pode vir armas, pode vir partes de roupa, enfim, né, Até vir um item lendário que você acha interessante. Você consegue farmar lendários dessa forma aí. Talvez funcione com alguns inimigos comuns também, mas deve demorar bem mais. Eu testo mais nesses inimigos, que são inimigos mais especiais aí, inimigos de elite, né, Então você pode manipular o RNG e tá sempre dopando lendários aí, E ficando full lendário nas suas roupinhas aí, caso você queira. Nas suas arminhas também, né? Cara, uma coisa que eu descobri depois de zerar o game, cara, Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não acredito. Se você já sabia muito cedo, fala aí pra mim, porque, cara, eu não sabia disso mesmo, não. E eu não tô vendo ninguém falar disso. Eu não sei se o jogo explicou e eu perdi. O talhador, né, se você for ver no centro dele, tem uma mirazinha. No caso aqui do controle do mouse, se eu apertar o botão direito do mouse, Que é o botão que você dá um zoom na mira, né, Você vai ver que ela vai começar a fechar ali. Isso significa que você vai concentrar mais aquilo ali, E você vai coletar muito mais rápido os recursos. E quando eu vi isso, cara, eu falei, cara, eu não acredito. Tipo, tinha recurso que demorar, principalmente aqueles que você vai pegar De onde você tem partes ali daqueles fragmentos que você vai coletar na quest principal. Cara, você pode andar segurando o botão, ele já vai ficar fechado. E aí você vai coletando recursos muito rápido. Cara, eu acho que ele dobra o tempo ali. É muito rápido mesmo de você coletar as paradas. E eu fiquei bobo quando eu descobri. Falei, cara, passei meu jogo inteiro sem saber dessa bagaça mesmo. Pois é, vai a dica. E caso você também não sabia disso do talhador, é muito bacana, cara. Se você está procurando recursos aí e você não quer ficar coletando-os, Você pode comprá-los bem baratos. Você pode comprá-los bem baratos indo lá na UC em Nova Atlântida. Nova Atlântida é basicamente a primeira cidade que você vai visitar. Você vai para o distrito comercial e logo à frente vai ter um negócio da UC ali, Onde vai ter um balcão com uma vendedora, né? Ela vende ali a maioria dos recursos que você vai precisar. Tipo, alumínio, que é bastante necessário. Diversas coisas de crafting que você precisa. E até onde eu vi, ela é a mais barata de todas, tá? Eu fui ali para a Neon, por exemplo, alguns custam 2, 10 a mais, né? Se você for comprar em grande quantidade, isso vai dar diferença. Então, ela é a que vende mais barato esses itens aí. Se você tiver ali um negócio de comerciante, o perk, você vai comprar ainda mais barato. E é muito bom, né? Se você está precisando, você pode combar com a primeira dica aqui, né? Compra, quando acabar tudo, você descansa para resetar ali o estoque dela. E vai funcionar bem bacana, né? Bem, e por último, nós temos uma dica aqui que é mais boba, né? Mas é legalzinho, que talvez você não saiba. É que se você entrar no modo foto e tirar fotos, né? Pelo jogo, apertar o botão de tirar foto. Essas fotos vão ser substituídas pela sua tela de carregamento. É, muita gente, às vezes, não fica tirando foto, né? Mas você pode fazer isso. Então, se você quiser tirar umas fotos maneiras, para você ver de vez em quando a tela de carregamento e no Starfield, bem. Você vai ver bastante essas telinhas, você vai ver bastante coisas legais aí que você tirou foto. Ou não tão legais assim. Mas, né? Dependendo aí, você pode querer fazer isso, que é bacana. Mas, meus queridos, basicamente é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau! E tchau!